Alguém enviou a cabeça do Tank? Cadê a cabeça dele? O que fizeram com a tartaruga? Eu tinha esquecido que ele fazia isso. É, sem chance de belas marcas como o babás dos bichos. E belas marcas por enfeitar os bichos também estão fora de cogitação. Tá bom, juntem eles e podem me devolver aquela joia que eu dei pra vocês. Desculpe, não temos mais ela. O que? Por que não? Como acha que pagamos o secador de pelos industrial? Ai, não. A Zegora sabe o que fazer. Com esse azar que te rodeia e ninguém quer ter. Acho que uma bela jaula e uma bela tranca pode ser o próximo. Eu posso afastar esse mal de você. É só você me obedecer. É mesmo? Mas antes de cumprir com o que prometi, vou precisar de um pouco do que tem aí. Pra onde você vai? Você acha que joias são sua paixão, mas não tem feitiço pior que ganância de dragão. Tema, tema. Tema, 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 tema. O que eu preciso fazer pra me livrar de tudo isso? Então fica aqui entre nós dois, certo? Ninguém mais pode ficar sabendo. Mas pode ficar sabendo o Yuki. É melhor que seja importante. Todos a bordo! Ah, um índio. Esses animais não podem viajar no trem. Não sem bilhetes e não sem acompanhante. Só preciso entrar um minuto, pegar um coelho e eu saio. Prometo. Bela história. Sem companhia, sem trem. Belas marcas de paraquedismo. Três pones são suficientes? Pelo menos vocês, meus prazerosos pequenos tesouros. Todos a bordo pro Império do Cristal! Império do Cristal! Eu sempre quis conhecer o Império do Cristal. Eu queria estar vestida pra isso, mas mesmo assim... Império do Cristal! Não vamos pra lá. Só entramos no trem pra eu poder pegar o coelho. E feito isso, vamos embora. O quê? Isso não é justo. Ele tá ali. Próxima parada, o Império do Cristal. Não, 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 não! O Império do Cristal deveria ser bem frio. Mas eu ouvi dizer que não. Chega até ser quente. Será que as paredes são de cristal? Dá pra vir através delas! Imagina só paredes transparentes! Pega isso! Pega isso logo! Isso é tão bonito! Bom, aproveitem bastante. Não vamos sair daqui até estarmos de volta em Ponyville. De jeito nenhum! De forma alguma viajamos até o Império do Cristal e não vamos dar uma olhada! Ninguém vai passar por esse dragão aqui!